Música 1888, numa garagem, na cidadezinha, no interior da Alemanha, Carl Benz começava a fazer uma invenção que ia mudar o mundo. Ele criava a primeira carruagem sem cavalos, da humanidade. Ele ficou anos e anos trabalhando nisso. Até que um dia, ele estava sem recurso, sem dinheiro para continuar a invenção. E sua esposa, com pena dele, falou, olha, eu acredito em você, e eu vejo sua motivação para terminar isso aí. Ela virou investidora anjo do marido. Ela tirou o dinheiro do bolso dela e deu para o marido para ele terminar a invenção. O marido, depois de três anos, termina a invenção. A primeira carruagem sem cavalos do mundo estava pronta. Só que ele não tinha coragem de pegar essa carruagem sem cavalos e sair para a rua, para mostrar para as pessoas. Ele achava que estava muito feia. A esposa dele ficou possessa, falou, não acredito que eu confiei em você, te dei o dinheiro e você não quer mostrar para as pessoas essa invenção fantástica que você fez. Então, ela acordou no outro dia, seis e meia da manhã, pegou a carruagem sem cavalos e saiu para dar uma volta. Mas não foi uma voltinha qualquer, não. Ela foi até a casa da irmã dela, que ficava cem quilômetros dali, com aquela carruagem sem cavalos, que ela nunca tinha dirigido na vida dela. Não tinha oficina, se estragasse, não tinha estrada, não tinha nada. Ela foi sozinha para lá. Foi andando, andando, as pessoas olhando, achando aquilo fantástico. Quem que está puxando essa carruagem sem cavalos? Meu Deus do céu! E ela foi andando, até que no meio da viagem, ela viu que o freio não estava muito bom. O freio era um pedaço de madeira que ela virava, causava atrito no chão, e a carruagem ia parando. Então ela parou, foi até um sapateiro próximo, pediu para o sapateiro colar um pedaço de couro embaixo da madeira, e naquela mesma viagem, ela inventou a pastilha de freio que a gente conhece hoje. Foi um sucesso. E, alguns anos depois, ela, a senhora Bens, e o marido, criam uma empresa chamada Mercedes-Benz. Você conhece? E aí, quais lições a gente pode tirar dessa história para a nossa vida de hoje? Para o empreendedorismo de hoje e para as startups que a gente cria? Quando você cria o MVP da sua startup, você tem coragem de mostrar esse MVP para o mundo? Ou você fica envergonhado de divulgar isso para as pessoas? Pensa nisso.